Olá pra você que é ligado em saúde. Qualquer dor incomoda muito, não é mesmo? Uma dor contínua, então, nem se fala. Algumas doenças, mesmo depois de curadas, acabam deixando sequelas como a dor crônica, uma condição que prejudica a qualidade de vida de cerca de 30% da população em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, e afeta, inclusive, a saúde mental. No programa de hoje vamos falar sobre o que caracteriza a dor crônica e também sobre as formas de tratamento. O Ligado em Saúde começa agora. Para falar sobre dor crônica, convidamos Nivaldo Ribeiro Vilela, professor de Neurocirurgia e Dor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Professor Nivaldo, muito obrigada, viu, pela sua participação hoje aqui. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar sobre uma condição que afeta 30% da nossa população e tem um impacto grande sobre a saúde pública. Antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos acompanhar uma reportagem que a nossa equipe fez com quem não suporta mais sentir tanta dor. A artrite reumatóide, ela te limita muito porque eu sou manicure, né? Faço unha em casa. Então, assim, às vezes você não tem aquela mobilidade das mãos, né? Nas articulações. Então, para você poder estar executando. Então, assim, aí às vezes você não consegue fazer. O fato de você não fazer, aí te leva à depressão. A dor, ela leva, tende a levar à depressão, mas às vezes a gente tem aqueles altos e baixos, né? A gente estava ficando muito tempo deitada, prostrada, era um cansaço extremo. A depressão também, ela me levou, há uns anos atrás, inúmeras vezes, a tentativa de suicídio, pensamentos negativos ao extremo. E às vezes a gente contornar isso é muito difícil, muito complicado. E às vezes a gente chega num limite, um limite que não tem uma vazão, um suporte e a gente precisa, assim, de uma ajuda. E eu precisei muito. Professor Nivaldo, é um relato bem forte, né? Muitas vezes a gente que está de fora não tem a dimensão do quanto aquela dor que aquela pessoa está sentindo afeta, não só fisicamente, como mentalmente, né? Como a saúde mental, como a gente falou no começo do programa. E aí eu queria ouvir do senhor o que que, de onde é proveniente essa dor? Porque muita gente pode se perguntar, ah, eu tive alguma doença antes que me gerou essa dor, ou essa dor é característica daquele indivíduo, naquela determinada condição, enfim. De onde vem essa dor? Perfeito. A dor, então, para a gente situar do que estamos falando, a dor, a gente diz que tem três dimensões. Então, tem uma dimensão que a gente chama a nossa receptiva, que é aquela onde tem a lesão, onde transmite e vai até o nosso cérebro, porque é bom lembrar que a dor é percebida no cérebro. Segunda dimensão, a dimensão afetiva, que é a nossa interferência, o que aquela dor acarreta no nosso humor, na nossa resposta para aquela sensação. E cognitiva, ou seja, o que eu entendo da ameaça daquela sensação, o que o meu organismo responde e porque eu suponho do risco que eu vivencio. A dor aguda, que é aquela onde a gente, numa furada de uma agulha, por exemplo, um pós uma cirurgia, essa dor aguda, quando queima alguma parte do corpo, essa dor aguda tem uma função protetora. Então, ela nos faz ter uma reação de fuga, de proteção de uma lesão maior. Ela é limitada, ela tem um período de cura e aí não traz tantos transtornos para o indivíduo. A dor crônica, não. A dor crônica é vista como uma doença, ela é fruto de alterações importantes do nosso sistema nervoso central e ela tem características próprias. A dor crônica pode cursar já após cura da lesão. Ela traz uma alta percentagem, uma prevalência excessiva de depressão. E como a nossa paciente falou, o risco de suicídio no paciente com dor crônica não tratada chega a ser o dobro da população geral. Então, a dor crônica é uma doença que deve ser abordada como tal. O que faz o indivíduo ter uma dor crônica? Existe, é multifatorial. Então, a gente sabe que tem fatores genéticos que predispõem o indivíduo a desenvolver uma dor crônica. Existem fatores ambientais ou estressores, por exemplo, violência durante a infância, na adolescência, que aumenta o risco de desenvolver dor crônica. Tem questões inflamatórias. Sabemos que o indivíduo que tem uma inflamação crônica, por exemplo, com uma obesidade, como paciente com diabetes, essa população pode ter uma incidência e uma prevalência maior de dor crônica. Existem fatores relacionados ao humor. Então, sabemos que pacientes com depressão tendem a ter maior e uma piora do quadro de dor. Existem fatores que, alterações do próprio sistema nervoso central, que nós chamamos da sensibilização, tanto na periferia como central. Então, você vê que é uma gama de fatores que leva esse paciente com dor crônica e tem uma característica própria. Então, dor crônica é uma doença. Na grande maioria das vezes, sequer encontramos um fator, uma causa que podemos tirar. Há algumas não, por exemplo. Então, um paciente com uma osteoartrite de quadril, que é muito comum, ou de joelho. Muitas vezes, há um predomínio de alterações na periferia. O paciente convive com um tempo de dor e aí pode, após cirurgia, tratamento, pode reduzir. Mas não são todos. Então, o que nós definimos como dor crônica? O que é aceito como dor crônica é aquela dor que persiste por mais de três meses, em uma gama de origem. O senhor falou aí de fatores, como o senhor mesmo disse, é multifatorial. Existem outras doenças relacionadas à dor crônica, além do diabetes? Sim, a gente tem uma gama, como a nossa paciente falou, por exemplo, artrite reumatóide. As doenças reumatológicas cursam muito com dor por um processo inflamatório. No Brasil, falamos do diabetes, que termina sendo uma das principais causas de dor em países desenvolvidos, da dor neuropática. Mas no Brasil, temos a ranceníase. Somos o segundo país do mundo a ter uma prevalência alta de ranceníase. Cursa com uma prevalência alta de dor crônica. A lombalgia é uma causa frequente de dor crônica e é uma causa frequente de afastamento do indivíduo do trabalho, com uma elevada taxa de depressão. Existem as dores que são chamadas as dores primárias, onde nós não identificamos uma lesão específica, mas é uma dor crônica. Então, podemos lembrar fibromialgia, podemos lembrar símbolos dolorosos regionais complexos, podemos lembrar cefaleia, enxaquecas. Essas condições são condições onde há uma alteração no próprio processamento da dor no sistema nervoso, onde nós não encontramos uma lesão no órgão específico onde a gente possa intervir. Isso não significa que a gente não possa tratar esse indivíduo. Então, já pelo que a gente já está conversando, dá para perceber que no paciente com dor crônica, o foco é a pessoa e não a dor. E essa dor pode acontecer em qualquer região do nosso corpo? Essa dor crônica, chamada dor crônica? Sim, a gente quando olha no Brasil as principais causas de dor, ou mesmo trabalhos da Organização Mundial de Saúde, onde avaliam as principais causas de anos vividos com incapacidades, a gente vê que as principais são relacionadas à dor. A lombalgia, a cefaleia, a depressão, que é uma comorbidade com paciente com dor, os pacientes com distúrbio osteoarticular, então artrite, reumatóide, ou doenças degenerativas de joelho, de quadril. Então, podemos ter dor nos membros inferiores, então as neuropatias diabéticas, ou as polisneuropatias que costumam ocorrer nesses indivíduos, eles têm dor nos pés, nas mãos, eles têm dor que dificulta calçar um sapato, caminhar, e aí vira um ciclo, porque ele começa a diminuir a atividade física, fica sedentário, fica obeso, que é a obesidade, é uma doença que leva a uma inflamação crônica, então persiste essa sensibilização e cria um ciclo de manutenção dessa doença, aumentando o risco cardiovascular, aumentando o risco de morbidade, mortalidade, e precisamos intervir nesse ciclo para que o paciente possa ter uma vida plena, e ainda com uma condição crônica, mas com a melhor qualidade de vida, e reabilitando esse paciente. É comum em homens e mulheres ou tem predominância em um ou em outro? É interessante isso, a gente vê que em quase todos os estudos epidemiológicos, em vários países com diferentes populações, há uma prevalência maior na mulher. Então a mulher tem uma prevalência maior em dores, principalmente como a cefaleia, a lombalgia, a fibromialgia, dor orofacial, e aí há uma grande dúvida, o que faz com que haja essa maior prevalência na mulher? Para abordar essa prevalência maior, a gente tem que levar em conta duas questões. Primeiro, a questão do sexo, então aí eu teria uma divisão binária, homem e mulher, e aí estaríamos falando mais em algo relacionado ao biológico, e uma questão de gênero, onde seria algo muito mais abrangente, onde seria o que poderia não falar a representação do que seria o feminino na sociedade, e o que a sociedade espera desse e repercute no comportamento. Então, quando falamos do sexo masculino e feminino, vimos que a dor começa a ter uma prevalência maior quando é a entrada na adolescência, o que faz supor um papel hormonal. Há alguns casos de pior agravamento da dor durante o período menstrual, então, por exemplo, a cefaleia é muito comum, o que talvez nos leve a acreditar que haja o estrógeno, por exemplo, que possa ter um papel nessa sensibilização. Há alguns autores que sugerem que o cromossomo X possa ter um papel nessa maior sensibilização à dor, como a mulher tem dois, ela teria um risco maior do que o homem. E aí também temos algumas questões sociais. Todos os estudos, quando avaliam a sensibilidade à dor em laboratório, a mulher tem um limiar menor para a dor e uma tolerância menor comparada a homem, com essa diferença entre homem e mulher. Não dá para olhar uma questão, tem que olhar o conjunto, né? Professor, a gente vai fazer um rápido intervalo e depois, no próximo bloco, a gente vai falar sobre o tratamento da dor crônica. Continue aqui no Ligado em Saúde. O Ligado em Saúde está de volta hoje falando sobre dor crônica. E o nosso convidado é Nivaldo Ribeiro Vilela, professor de Neurocirurgia e Dor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. E a UERJ tem o Hospital Pedro Ernesto, que tem uma unidade de Neurocirurgia especializada em dor crônica. A nossa equipe foi até lá conhecer a Clínica da Dor. Esse paciente, ele vem da Unidade Básica de Saúde, através do Sistema Público de Regulação. A médica me encaminhou, né, para cá, para a neuromodulação, porque eu já não estava mais tendo resposta aos medicamentos. E ela falou que acharia melhor me encaminhar para cá. E eu vim, e aqui eu fui muito bem acolhida, muito bem abraçada. Esse paciente, então, é acolhido por uma equipe multidisciplinar, composta por médicos, neurocirurgião, psiquiatra, psicólogos, fisioterapeutas. Inicialmente, é claro, é o tratamento medicamentoso, mas pode ser necessário bloqueios, bloqueios anestésicos, bloqueios líticos, estimulação magnética transcraniana. Todos esses são procedimentos que são realizados de acordo com cada caso. A Clínica da Dor também possui um laboratório de sensibilidade, com teste sensitivo quantitativo, que permite uma investigação mais profunda desses pacientes com casos mais difíceis e de tratamento mais difícil. Então, o laboratório de sensibilidade nos dá um adicional no entendimento dessa dor crônica que esses pacientes apresentam. Estou tomando, fazendo o tratamento, e as dores, assim, elas não zeram, né? Por ser uma dor crônica, mas eu estou conseguindo conciliar, né? A dor, estou conseguindo conciliar sono, estou conseguindo conciliar esse critério de tristeza, prostração, não tenho mais. O tratamento aqui, embora que pouco tempo, porque eu estou aqui já tem um mês, vai fazer um mês e meio. Mas tem surgido, sim, grande resposta, para mim, muito significativa, importante, porque a gente chega aqui e a gente responde tanto a questionários da enfermagem a questionários do professor. E uma das perguntas que ele me fez foi você consegue ter sonho? Você consegue se ver lá na frente? E uma das minhas respostas foi não. Não consigo me ver lá na frente. Não consigo ter sonhos. E eu hoje consigo. Consigo até me vendo assim, comprando a minha casa própria. Consigo. Doutor Nivaldo, pelo que a gente viu ali, o tratamento é caso a caso, né? Não é porque tem uma dor que vai ter um tratamento ou um remédio para aquela dor. De um modo geral, o que compõe, além do que a gente viu na reportagem? Exatamente. Cada caso precisamos avaliar, mas partimos do princípio que os nossos pacientes são pacientes com dor crônica. Então, nós recebemos aqueles pacientes mais difíceis da atenção primária. Estamos falando de uma condição, como você muito bem falou, de mais de 30% da população brasileira adulta. E nós temos uma prevalência até um pouco maior. Nós temos países em desenvolvimento, uma população com maior risco de dor crônica. Então, existem casos bem mais tranquilos, ou que um procedimento cirúrgico, como eu falei da osteoartrite, uma cirurgia de prótese de quadril, isso pode já melhorar o quadro de paciente. Mas isso não é a regra. Então, os nossos pacientes, e quando procuram atenção, principalmente a saúde pública, são pacientes onde a dor crônica já tem o que chamamos de sensibilização central. Então, buscar o tratamento, naquele tratamento que chamamos de biomédico, baseado apenas no medicamentoso, e um tratamento da suposta lesão na periferia, não funciona. Isso leva o paciente a um sofrimento, a uma desesperança, uma frustração, e uma busca incessante por uma cura de algo que não vai ter. Então, o que nós fazemos é justamente abordar os nossos pacientes com dor crônica de uma forma muito mais ampla, utilizando o método da medicina que chamamos de uma abordagem biopsicossocial, onde nós abordamos o nosso paciente para a lesão, então isso é essencial, que a gente tenha um diagnóstico preciso, ah, é uma dor neuropática, é uma dor oncológica, que a gente precisa, está havendo uma compressão, é uma dor músculo-esquelética, então nós precisamos abordar com medicamentos específicos, às vezes com intervenção, fazendo bloqueio, neurólise, fazendo medicamentos que bloqueiam aquela condição nervosa durante um bom tempo, a gente precisa avaliar o psicológico dessa paciente, e como essa paciente relaciona com a dor, se ela amplifica a dor, se ela tem um fenômeno de catastrofização, onde ela paralisa a vida, onde ela se sente injustiçada com relação à dor, ela acha que as pessoas não estão ajudando como ela supõe que deveria, elas param de fazer atividade física, esperando uma melhora, então o nosso foco é justamente na independência, o que nós chamamos de autogestão, onde eles vão fazer o autogerenciamento da dor crônica. E por fim, o social, precisamos fazer com que essa paciente resgate a vida dela, onde ela resgate o seu trabalho, ela volte para o trabalho, a gente tem uma taxa muito satisfatória de pacientes que retornam à sua vida de trabalho, à sua vida com a família, então você percebe que não dá para tratar a dor crônica com um único profissional. A paciente falou muito bem, temos enfermeiro, médicos de várias especialidades, psicólogos, fisioterapeutas, educador físico, então há abordagens tanto na periferia, com medicamentos, como central, podemos fazer infusões de drogas, estimulação magnética transcraniana, nos últimos 10 anos tivemos avanços muitos importantes. A psicologia é uma parceira essencial no tratamento da dor crônica, com técnicas específicas para melhorar o enfrentamento da dor. O senhor está falando exatamente o que ela apontou ali, me perguntaram se eu tinha sonho, se eu conseguia me ver lá na frente, eu não conseguia, agora eu consigo, que isso é algo fundamental, você poder planejar, você ter plano para futuro, se você não tem, é porque algo não está bacana. Agora ela falou uma outra coisa ali, que eu achei super interessante também, a dor não passou, mas é como se eu convivesse com essa dor, é algo na convivência com a dor. Essa dor não cura, e você aprende a entender em que momento ela está me afetando ou não, como é que é esse processo? Porque ela falou, eu consigo viver agora, mas a dor não passou. Exato, é um ponto bem importante, na verdade, muitas das condições clínicas, nós não temos cura, a gente pode falar de diabetes, a gente pode falar da hipertensão, a dor crônica não é diferente, a dor crônica, como eu falei, é uma doença, e que nós conseguimos sim, com o que temos de recursos hoje, em saúde, reduzir essa intensidade, então se o paciente tem uma intensidade de dor, onde ele fala de 10 ou 9, e que tem uma limitação importante das suas atividades, nós conseguimos, com técnicas farmacológicas, ou não farmacológicas, com tratamento de grupos, então com terapia cognitiva comportamental, porque um ponto é importante, é a depressão, a ansiedade, a forma como a expectativa que o paciente tem em relação à dor, amplifica a dor. Então, isso tem que ser abordado também como tratamento, e aí a gente consegue levar, esse paciente, onde essa dor, era a coisa mais importante da vida dele, onde ele vivia numa hipervigilância, a vida para, por causa da dor, a uma condição como essa paciente está falando, tem uma dor, eu sei que algumas coisas eu não posso fazer, essa dor vai ter um controle, eu vou ter períodos de recaídas e melhores, eu vou saber como administrar isso, e levar a minha vida de uma forma o mais normal e possível. E esse tratamento, ele também não tem um tempo definido, né? Também de caso a caso, ela falou ali, alguma coisa em torno de quatro meses, eu acho que ela está lá, se eu não me engano, né? Mas pode chegar a mais? Sim, de um modo geral, o nosso projeto é um projeto para atenção, para olhar o paciente da atenção primária. Como uma doença crônica, esse paciente vai precisar ficar com acompanhamento, e tomando medicamentos, e fazendo tratamento por um período muito longo. Muitos ficam a vida inteira. Mas a procura por médico, a procura por emergência, isso diminui muito. É como um paciente com hipertensão, que vai periodicamente ao seu médico, para avaliar seus medicamentos, para ter períodos de piora, e saber o que fazer. Mas sim, há pacientes que têm uma regressão, mas os nossos pacientes, como são pacientes com quadro mais crônico, com fibromiogia, com doenças musculares, com neuropatia periférica, com doenças mais crônicas, nosso paciente, de um modo geral, vão ser pacientes que vão ser acompanhados por muito tempo, e daí a necessidade da atenção primária, do médico de família, está qualificado e capacitado para acompanhar esses pacientes. Esse é o foco da universidade, foco da clínica da dor. Professor, foi muito bom esse bate-papo para entender todo esse processo que é complexo, né? E entender que a dor crônica, como o senhor disse, lá na abertura é uma doença, e que a gente precisa olhar para as pessoas que passam por isso com outro olhar, né? Com um olhar mais de empatia para aquela dor que ela está vivenciando. Muito obrigada, viu, professor? Eu que agradeço pela oportunidade, e parabenizo pela iniciativa de falar de algo tão importante e que limita tanto a população brasileira, uma questão de saúde pública, e que muitas vezes não se dá atenção necessária, porque não é vista como algo que mata, mas leva sofrimento de anos e décadas para a população. Tá certo. Bom, o Ligado em Saúde de hoje fica por aqui, mas você pode rever este e os outros programas no site do Canal Saúde e no canal da emissora no YouTube. Se quiser falar com a nossa equipe, mande mensagem para o nosso WhatsApp pelo número 2199-701-8122, e para continuar ligado na gente, acompanhe o Canal Saúde nas redes sociais. Eu te encontro no próximo programa. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.